Eu prefiro dizer que é competência e equilíbrio emocional. Momento muito importante, não dá pra errar. 1 a 0, faltam 4. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro pro lado, bola pro outro, Milton. Está empatada a decisão, 1 a 1. Que categoria, que frieza pra bater esse pênalti, hein? 1 a 1. Bateu na trave. É preciso ter sorte na vida. O goleiro estava vendido, mas a bola bateu na trave. Marinho vai bater o segundo pênalti. Foi do lado esquerdo do goleiro. Bateu com confiança, assim é a menor chance pro goleiro. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Terceiro cobrador dessa disputa. Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não. Só um golzinho de diferença por enquanto. Na trave! É, o cara deu mais azar na cobrança. Não foi assim tanto o demérito dele. Bateu na trave e... Pra sorte do goleiro, né? Acontece. É só fazer. Só tem uma possibilidade de evitar a derrota. Pegar o pênalti. A cobrança decide o jogo. Nunca se aceita bem uma derrota. Mas eles correram muito, se esforçaram. A vida continua. O campeonato não. Dói demais perdendo os pênaltis.